Frutas de primeira, bonitas, bem picadinhas, são montadas por camadas. O suco de laranja sem açúcar intensifica o sabor para aqueles que querem um lanche saudável. Quando está fazendo alguma dieta, o pessoal, para a criançada também, é algo mais saudável. Já os que preferem algo mais docinho, pedem leite em pó, condensado e farinha de cereais. A história das frutas e a Thais já é longa. Ela já vendeu várias delas, tinha uma banca, mas só a que sempre sobravam. Ela levava para casa e picava. Para não perder, começou a fazer as saladas. Os irmãos foram os primeiros cobaias e diziam que estava uma delícia. Foi aí que ela descobriu o novo segmento para ganhar dinheiro. Eu divulgo mais pelas redes sociais, eu posto, faço fotos, vídeos dos preparativos, cortando a salada. Aí chama muita atenção. Às vezes a pessoa só vê o vídeo lá e fica com vontade, aí já manda o WhatsApp e aí eu faço entrega também. Thais trabalha com o conceito de salada de frutas express. Ela diz para o cliente quais estão disponíveis e monta na hora, com o gosto dele. E assim, fez desse negócio a renda mensal. Eu vi que o negócio ia rendendo e comecei a investir bastante nisso. E hoje tem saladas maravilhosas. Isso, e clientes maravilhosos que sempre pedem. Clientes maravilhosos também tem o Valfredo. Ele encontrou na venda de quitandas variadas o caminho para prosperar junto com a família. Já me permitiu várias coisas. Hoje eu tenho meu filho que joga futebol, eu criei meus filhos, formei todos eles vendendo as quitandinhas na rua. Padeiro profissional acorda às três da manhã para preparar os lanches. E já tem os clientes garantidos. Muitos funcionários públicos em Aparecida. Eu já tenho meus clientes já fiel todos os dias, graças a Deus. Eu vendo aproximadamente 150 salgadinhos desse aqui por dia. De nata, salsicha, mané pelado, enroladinho de queijo. Já são oito anos nesse ramo. Valfredo conseguiu montar uma lanchonete, mas diz que não é do tipo que só fica esperando as pessoas irem até lá. Continuará com a venda nas ruas. Vendo lá na minha lanchonete, né? E já trabalho e vendo na rua também. Mais renda que traz, né? O Sebrae explica que esse segmento de lanches é uma boa oportunidade para empreender. Agora, na volta às aulas também. Muitos pais não têm tempo e optam pela praticidade de tudo pronto. Porém, é preciso se preparar com produtos de qualidade e na quantidade que não falte e nem sobre. É importante estar atento a promoções, a ofertas, para que você consiga manter a lucratividade do seu negócio. É um período em que você tem várias ofertas disponíveis, mas uma atenção importante é a qualidade. É um grupo em que os pais têm um poder de influência muito grande sobre decisão de compra. Então, o pai, quando ele sente confiança naquele lanche, naquele estabelecimento, ele vai apoiar e orientar o seu filho, incentivar o seu filho para que consuma. O Sebrae oferece vários treinamentos e consultorias gratuitas para quem quer trabalhar com esse mercado. Pode nos acessar pelo 0800 570 0800, que também é o nosso WhatsApp corporativo. O número de multas de trânsito em Goiânia cresceu quase 10% de 2022 para 2023. Surpreendeu a quantidade de infrações. E aí E aí E E E E